Boa tarde a todos, meu nome é Nathanael, sou residente do último ano de infectologia do Instituto Emílio Ribas aqui em São Paulo e vim apresentar esse trabalho para vocês referente a avaliação de diferentes scores preditivos para candida ou candidemia no caso em pacientes da nossa UTI, que é especializada em uma clientela que é predominantemente soropositiva para o HIV. Então, esse estudo surge a partir de uma constatação de que a gente estava tendo uma prevalência muito alta de candidemia em nossa UTI. Desde 2016, a gente tem apresentado aproximadamente 20% das hemoculturas que fechavam critérios para a infecção de corrente sanguínea da Anvisa tinham uma taxa de candida. Apenas uma infecção por doença fúngica invasiva não candida, que foi um tricósporo no caso, com uma alta taxa de letalidade, aproximadamente 66% dos pacientes morriam no caso. Bem superior à taxa de prevalência dos últimos relatórios da Vigilância Epidemiológica do Estado, que relatava em 2016 e 2017, uma taxa que girava entre 9% e 11%. No paciente HIV, de acordo com os estudos que a gente levantou, a candidíase se configura como a segunda doença fúngica invasiva mais prevalente, prevedendo apenas para a criptococose, uma doença oportunista. E a candida albicans é a cepa mais prevalente, correspondendo a aproximadamente 45% das cândidas isoladas. 86% das vezes, essa doença manifesta como uma infecção de corrente sanguínea, então, para mais do que a candidíase oreosofágica. E estudos como o de Tumbarello e o de Betagnolo, onde também está envolvido o Tumbarello, levantaram que o único fator de risco nas análises multivariadas, que tinha um fator estatisticamente significante, era o catéter venoso central. Apesar disso, a mortalidade também continuava extremamente alta, que gira aproximadamente 62%, muito parecida com a da nossa UTI. E, apesar disso, a RART parece ter reduzido a incidência da candidemia nesse perfil de paciente, mas a mortalidade se mantém alta da mesma forma. Então, a partir disso, com essa oportunidade de estudar os nossos pacientes, a gente acabou avaliando quais eram os fatores de risco na nossa população, no nosso hospital, que poderiam servir depois como algum guia para nós nos atentarmos para que esses pacientes recebessem uma vigilância mais diferenciada. Da mesma forma como o nosso hospital tem alguma dificuldade em termos de recursos, não tem beta-degucana e outros fatores laboratoriais que pudessem agilizar um diagnóstico mais rápido de candidemia, nós também acabamos optando por estudar alguns scores preditores que já existem na literatura para avaliar se isso teria alguma relevância estatística para os nossos fatores de risco. Então, a gente escolheu três scores existentes na literatura, dois muito conhecidos, o de Leon e o de Ostrowski, modificado, e um terceiro italiano, de Guillamé, porque esse score a gente escolheu porque ele tinha um perfil um pouco diferente, ele escolhia, ele descrevia que ele se tratava de um hospital de pacientes mais crônicos, de internações prolongadas, que a gente achava que se aproximava um pouco do perfil do nosso paciente emiliano. Então, a gente acabou escolhendo esses três tipos de perfis de paciente, respondendo aos scores que ele já relatava e que já haviam validado em suas respectivas populações. Lembrando que nosso objetivo não era validar esses scores, mas simplesmente avaliar se eles tinham alguma correlação com os nossos pacientes. Na análise descritiva, 52 de 72 pacientes estudados em dois anos de estudo, ou seja, tivemos 72% de pacientes soropositivos na nossa UTI internados, que é uma prevalência bem alta, diferente de outras UTIs. Muitos com insuficiência renal durante a internação, quase 60%, quase a totalidade deles com o uso prévio de antibiótico-terapia nos últimos 30 dias e em uso de terapia no momento do isolamento da hemocultura com cândida. E a taxa de óbito chegou a 65%. Um grande número de pacientes invadidos com catéter central também, 66,7%, sendo que 17% com catéter de diálise. Isso aqui, eu peguei essa parte da análise específica, só sobre os pacientes que eram HIV positivo, desculpa, para mostrar a relação do CD4. Temos pacientes HIV positivos, criticamente internados majoritariamente por doenças oportunistas do HIV, e grande parte deles, ou seja, 83% desses pacientes soropositivos tinham CD4 menor que 200, sendo que a média foi de 88,5 com uma mediana de 46, ou seja, pacientes extremamente imunossuprimidos. De todos os germes que acabaram sendo isolados e fecharam critérios para infecção de corrente sanguínea, 22% corresponderam a infecções por cândida, sendo que a maior parte deles por cândida albicans. Dos fatores associados para o desfecho de óbito, um fator interessante foi a ventilação mecânica, o corticórdia e a insuficiência renal aguda. Não necessariamente isso relacionado com a cândida, mas provavelmente relacionado à gravidade extrema dos nossos pacientes internados. Para o desfecho de candidemia, especificamente, alguns fatores que já são bem descritos na literatura, como a nutrição parenteral também foi um fator significativo no nosso estudo, assim como a pancreatite também, que foi descrito por Ostrowski no perfil de pacientes dele. Sépsis de foco pulmonar foi um outro fator interessante que daqui a pouco eu vou discutir. Da regressão univariada, o score de leão não obteve uma significância, mas Guilhame teve uma significância e o Ostrowski também. Na discussão, os itens que foram significantes para fatores de risco para óbito, como a ventilação mecânica, o corticórdia e a insuficiência renal, a gente questionou se eles poderiam estar relacionados à extrema gravidade, inclusive a alta taxa de mortalidade relacionada aos pacientes estudados. Então, eles todos acabavam precisando de suporte invasivo e de ter drogas vasotivas associadas à corticóide, às vezes também para o quadro pulmonar e muitas vezes também para o quadro neurológico que eles apresentavam associados. Já descrevi a NPT e a pancreatite como fatores já descritos em pacientes não HIV e aparentemente isso é um fator comum para as duas parcelas de população. Assim também, sépsis de foco pulmonar como fator de risco para a candidemia é contra as evidências descritas anteriormente. Nós precisamos melhor estudar esse assunto porque nós tínhamos realmente pacientes muito graves em alto número de ventilação mecânica, então é difícil fazer uma associação direta disso com a candidemia, apesar desse estudo. Esse estudo também teve um N muito pequeno e ele ainda precisa aumentar o seu N para aumentar o seu poder de análise e verificar se leão realmente não foi significante, até porque a gente também não tinha suaves ou como fazer o índice de colonização que é proconizado no estudo. Então, teve esse viés para análise de leão. Por último, para encerrar, o score de Ostrowski apresentou uma significância e um menor intervalo de confiança dentre todos os scores e provavelmente isso se relaciona à grande semelhança dos nossos pacientes com os pacientes estudados por Ostrowski e o fator de risco para a candidemia do catéter central, duas vezes citados por estudos onde esse tubarelo esteve envolvido, não foi visualizado em nosso estudo. Então, nós concluímos que nós precisamos aumentar a amostra do nosso estudo para realmente afirmar esses dados que nós encontramos. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.